Esta receita é tão fácil e tão saudável que a faço quase todos os dias. Vou começar a nossa receita cortando 250 gramas de repolho. Agora vou passar tudo para um recipiente, em seguida adicionar 3 ovos, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de alho frito e vou misturar bem. No recipiente vou adicionar um tomate picado, uma cenoura ralada, meio pimentão verde e vermelho, 50 gramas de queijo parmesão, 50 gramas de queijo mussarela, aqui eu tenho uma cebola, salsinha a gosto, 200 gramas de creme de leite e vou misturar tudo muito bem. Por fim vou passar para uma assadeira. Em seguida vou regar com azeite, adicionar mussarela por cima de tudo. E levarei ao forno a 180 graus por 40 minutos. E está pronta a nossa receita, olha a delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau! Tchau!